A tia foi da terceira aula. Bom dia, tia. Oi. Diga. Tia, tia, não dava a terceira aula? A terceira, a segunda e a terceira hoje, tá bom? Tá certo? Ou vocês querem que a tia saia? Bom dia. Oba! Bom dia, meus princesas e meus príncipes. Como é que vocês estão? Quem era pra estar aqui? Saudade da tia, né? Gente, é assim, deixa eu te explicar pra vocês. Vocês estão surpresos, não tá vendo a tia na sala de vocês? Era pra ser a tia Ana, não é isso? Era ou não era? Sim. Pronto. Essa é a que a gente encerrou a carga horária dela. Exatamente. A tia Ana, ela concluiu as aulas de matemática dela, tá bom? Então, quem vai ficar no lugar dela hoje é a tia Liene. E aí, a gente vai ficar hoje com história, tá bom? A gente vai fazer a nossa correção de história. Pega aí o livro de história, quem não estava me esperando, pra gente fazer a nossa correção lá na página 141 até a página 144. Só que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a sustentabilidade. Lá na página 140, as duas imagens que a gente não falou sobre elas. Tia. Oi, meu amor. Tiga. Tia. Eu não sabia que ia ter duas aulas da tia, mas eu tô feliz, que tem duas aulas da tia. Só que eu não vou se colocar o caderno e o livro de história que eu trago sempre pra minha tia, que o livro tá lá na minha mãe, o livro de história, mas o caderno tá aqui. Tá bom. Mas a gente vai fazer a correção, tá bom? No livro de história. E a terceira aula, que é da tia, é geografia, tá bom? A gente também vai fazer a correção, mas agora é história. Quando a gente viu história segunda-feira, a gente não comentou sobre essas duas imagens. Vocês lembram que não deu tempo pra gente comentar sobre essas duas imagens que a gente vê aí, né? Que fala sobre o progresso, né? Progresso da humanidade, que ele não aconteceu assim rápido, da noite pro dia, né? Esse progresso foi lento, né? A cada momento o homem precisa realizar uma tarefa, né? E durante essas tarefas, durante resolver algum problema, né? Vai dando um intervalo, né? Nesse progresso, ok? E aí, o progresso também, ele traz consigo problemas, né? Como a gente viu na aula passada, quando a tia explicou pra vocês que esse progresso, gente, Ele traz consigo problemas, problemas que precisam ser resolvidos, problemas que nós enfrentamos, né? E que nós devemos enfrentar com responsabilidade, com seriedade, né? Como é o caso dessas duas imagens que mostram aqui. A primeira imagem a gente observa muito bem, muito claro, que é um desmatador, né? Liga ali isso. Que página é? 140, meu amor. Ok? E a segunda imagem a gente vê aí um lixão. É isso? Agora, eu gostaria que alguém fizesse a leitura do quadrinho abaixo. Quem quer fazer? É um quadro com a laranja, né, tia? Oi, amor. É um quadro com a laranja? É, o quadro laranja, viu, Abney? Eu quero. Tia. Oi. Tia, quem ia fazer era eu, mas só que eu não sabia que ia ter duas aulas da tia. Tá bom. Tia, eu posso ler agora, tia? Pode, Abney. Pode ler, meu amor. Sustentabilidade é quando usufruímos da natureza sem agredi-la. Sem agredi-la. Os seres humanos dependem dos recursos naturais para tudo. Progredir de maneira sustentável significa respeitar a natureza de maneira tão séria que só extrairíamos a quantidade de recursos naturais que esta fosse capaz de repor. Ou seja, é dar à natureza o tempo necessário para ela repor o recurso natural que tiramos dela. A sustentabilidade também está ligada à ideia de manter os recursos naturais disponíveis atualmente em qualidade e quantidade suficiente para as gerações futuras se manterem. Isso é necessário porque o progresso precisa vir acompanhado de uma mentalidade baseada na sustentabilidade, pois, de contrário, o planeta sobreviverá às nossas agressões, mas não sobreviveremos sem a natureza. Muito bem. Então, gente, a gente percebe que o textozinho que fala sobre a sustentabilidade, né, é muito importante que vocês absorvam esse conteúdo, né, porque a sustentabilidade, gente, ela nada é mais do que cuidar da natureza, né, é usufruir do que ela nos oferece com todo cuidado, né, sem agredi-la, sem prejudicá-la. Ok? E aí a gente pode iniciar a nossa correção, tá bom? Vamos ver se dá tempo a gente iniciar, porque nós temos quatro páginas, e eu quero que vocês participem, que vocês respondam, tá bom? Primeira questão. O que você entende por progresso? Justifique por escrito a sua resposta. Pode, meu lindo, pode sim, meu amor. É o desenvolvimento, é o desenvolvimento, é o crescimento, eu vou ler de novo, é o desenvolvimento em crescimento humano. Muito bem, é isso mesmo, pode. É o processo de desenvolvimento e crescimento humano. Ok. Opa, Silêncio. Pode, Sara. Que é o processo de desenvolvimento e crescimento humano. Ok, muito bem. Mais alguém? Pode, Pablo. O processo é o resultado de progredir. O resultado de progredir. Exatamente. Mais alguém? Alguém mais quer ler sua resposta? Então vamos progredir, né? Vamos pra frente. Segunda questão. Desenhe no espaço abaixo duas invenções tecnológicas que você considere que melhoraram a qualidade de vida dos seres humanos ou que sejam muito importantes para o mundo atual. E aí, vocês podem me dizer o que vocês desenharam? Se eu posso dizer o que eu desenhei. Pode. Se eu desenhei um celular e um carro. Um celular e um carro. Muito bem. São dois importantes, né? Objetos para a vida dos seres humanos, né? Carro para a vida dos seres humanos, né? Pode ler, Sara. O desenho é o celular e a televisão. Muito bem. Celular e televisão. Mais alguém quer falar dos seus desenhos? Ô, tia, posso mostrar o meu desenho? Pode, meu lindo. Pode dizer pra tia. Pode dizer, meu amor. Diga. O que foi que você desenhou? Não, eu posso mostrar. Ah, meu Deus. Pois, irmão. Se você quiser, você mostra. Se você quiser, você só diz o que você desenhou, tá bom? Olha. Muito bem. Muito bem. Excelente, viu, Isaac? A tia cada vez mais está orgulhosa de você. Do seu desempenho, da sua participação. Você está de parabéns, tá bom? Outra pessoa? Obrigada. De nada, meu lindo. Tia, filha, trazendo o celular. Como é, meu amor? Fiz a televisão e o celular. Ah, tá. Televisão e o celular. Muito bem. Isso mesmo. Tia. Computador e televisão. Computador e televisão. Tia, eu fiz um celular e um computador. Celular, computador e eu. Muito bem, meu amor. Isso mesmo. Mais alguém? Tia. Eu coloquei o robô no computador. Foi? Tá certo. Parabéns. Muito bem. A tia está orgulhosa de vocês. Viu? Mas a tia queria participar dos outros também. Diga, Lídia. Eu posso dizer o meu. Pelo amor, diga. E mostrar? Pode sim. Eu desenho um notebook, desenho um notebook, fazer um computador e um celular. Ok. Muito bem. Eu vou mostrar. Acerto. Mostra. Pode mostrar, Lídia. Espera aí. Eu vou colocar. Eu tinha me esquecido de colocar os detalhes do celular. Os detalhes do celular, né? Sim. Eu posso mostrar muito? Oi, Malu. Maria e Luísa. Oi. Muito bem. Pode, amor. Pode sim. Muito bem, Lídia. Obrigada, meu amor. Olha ali. Maria e Luísa. Tia, está vendo? Está para ver, meu amor. Está ótimo. Excelente. Viu? Ok. Mais alguém? Quer ler? Quer mostrar? Seus desenhos? Vamos lá? Então, vamos continuar. Vamos para a questão. Posso mostrar, Lídia? Posso mostrar? Mostrar? Mostra aí. Bem rapidinho. Abra a câmera para mostrar. Isso. Muito bem. Ok. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Questão 3. Assinale as alternativas corretas. Primeiro. O uso de tecnologia acontece em todos os espaços. É verdade? A gente marca isso? Sim. Verdade. Sim. Muito bem. A gente marca, sim. A tecnologia se usa em todos os espaços. Não é? Uhum. Marco X. Vamos lá para o segundo quadrinho. No espaço urbano, é muito comum encontrarmos aparelhos tecnológicos que facilitam o trabalho e a vida. E aí? Sim, também. Com certeza, né? No espaço urbano, é muito comum encontrarmos esses aparelhos tecnológicos que facilitam o nosso dia a dia. É verdade? É... Terceiro quadrinho. Diz assim. A tecnologia não modificou o espaço urbano. Não. Verdade? Não. Isso aí é mentira. Não é verdade. A tecnologia, ela transformou, né? Tanto o espaço urbano quanto o rural. É por isso que diz que a tecnologia, ela acontece, ela é usada em todos os espaços. Todos os locais, né? Pode ser um lugar assim, lá, nos calcanhados juda, como tem o ditado popular que dizem, né? Mas lá usa a tecnologia, tá bom, Clarice? A Clarice achou bom isso. Calcanhado juda. Né? Muito bem. Último quadrinho. O último quadrinho diz assim. Os seres humanos continuam desenvolvendo tecnologia na criação e na construção de máquinas e de equipamentos. São os cientistas e mais cientistas aí tentando descobrir coisas que nós nem imaginamos o quê. Mas que futuramente, né, vai aparecer aí novas tecnologias, novos avanços tecnológicos. É verdade? A gente vê o avanço tecnológico muito presente, né, nesses aparelhozinhos que faz parte da nossa vida. Celular, né? Os primeiros celulares eram tamanho da rapadura, tamanho de um tijolo, né? Grosso, grande, com antena lá em cima. Totalmente diferente do de hoje. Hoje vão ter uns aparelhos bem fininhos, mais fininhos do que um deles, não é verdade? Então, isso é o quê? Avanço tecnológico, tá bom? Vamos lá para a quarta questão. Na quarta questão, diz assim, a descoberta da luz elétrica foi um grande avanço tecnológico. Pesquise e escreva o nome de quem descobriu a lâmpada. E aí? Eu posso dizer? Eu posso dizer? Eu postei Thomas Edison e José Wilson Luar. Ok? Realmente, quem descobriu foi Thomas Edison. Ok? Edison. Thomas Edison, ele que descobriu, ele que patenteou sua descoberta, tá bom? Quinta questão. Antigamente, o fogão a gás era muito caro e as pessoas usavam outro tipo de fogão. Que tipo de fogão era usado? Fogão a lenha. Fogão a lenha. Fogão a lenha. Isso, eu botei a lenha. Pronto. Fogão a lenha, tá bom? Era a forma que a pessoa usava. Era o fogão que a pessoa usava antigamente, né? E ainda tem gente que usa hoje em dia. Ok? Questão seis. Responda. Converse com o adulto e faça uma entrevista sobre o progresso. Aí a tia vai querer ouvir, né? Porque ele vai estar com a lenhação. Eu posso ler a seis? Pode, amor, ler. Deixa o Isaac iniciar a entrevista dele. Isaac, faz o seguinte, ó. Você vai ler a resposta da sua entrevista todinha. A, A, B, A, C e A, D, tá bom? A tia lê a pergunta e você lê a resposta. A, o nome do entrevistado? Maria. Maria. B, o que você acha do progresso? Um grande avanço tecnológico. Ok. Sei. Do que você mais gostou que inventaram com o avanço da tecnologia? Por quê? A internet, porque nós permitimos conectar com o mundo inteiro. Muito bem, isso mesmo. A Maria respondeu direitinho. Vamos para a D. E do que você não gosta do progresso? Por quê? A população. A poluição. Porque esta destruiu. A poluição. 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 Porque ela está destruindo nossos rios. É a Natueza. Isso. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Continuar. Outra pessoa para fazer a leitura da sua entrevista. Eu tinha. Pabllo. Depois do Pabllo, a Clarice. Depois da Clarice, a Sara. Ok? Vai lá, Pabllo. Pode ler. O nome do entrevistado. Quem foi? Roseli. 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 E o que ela acha do progresso? Útil. Como? Útil. Útil. E o que ela achou mais, o que ela gostou mais do avanço tecnológico e por quê? O que ela acha do hospital lá? Ouvir um avanço na saúde. Ok. Muito bem. E do que não gosta do progresso? Porque algo que ela não gosta do progresso. Ela está tirando a infância da criança. Ok. Muito bem. Outra pessoa. Quem é a Clarice? Agora, fala a Clarice. Pode começar a ler, Tia, as perguntas. Pronto. O nome do entrevistado. O líder do entrevistado. Nascimento Rodrigues. Ok. O que ele acha do progresso? Um fator muito importante para nós. Do que ele mais gostou que inventaram com o avanço tecnológico e por quê? A internet, pelo fato de explorar o mundo. Ok. E do que ele não gosta do progresso e por quê? Fake news. Porque uma ideia, uma notícia falsa prejudica muita gente. É verdade. Fake news é uma coisa que está prejudicando muita gente, né? Muito bem. Agora é a Sara. Né, Sara? E depois a Sara possui? Pode, amor. Pode sim. Lá, Sara. Quem você entrevistou? Qual o nome? Milton. Muito bem. Eu acho que eu conheço essa pessoa. O que você acha do progresso? Aumento a modificação para melhor ou para pior. Ok. Tudo que existe tem um lado negativo e positivo, não é verdade? Sei. Do que ele mais gostou, né? Que inventaram e por quê? O computador tem mais... Tem nos auxiliado bastante em nossas atividades. Ok, muito bem. E do que ele não gosta no progresso e por quê? Se ter agido pelo juiz ao meio ambiente. Com certeza, com certeza, né? O progresso, ele veio, né? Muito bom, muito satisfatório. Mas também tem o seu lado negativo, né? Poluição. Principalmente por parte de aparelhos, não é verdade? Pronto, agora é o... Ariel. Vamos lá, Ariel. O nome do entrevistado, Ariel? Moreno. Ok. O que ela acha do progresso? Muito bom. Muito bom? Também acho muito bom. Muito bom mesmo. É, sei. Do que ela mais gostou, que inventaram com o avanço tecnológico e por quê? Sei lá, porque dá para se comunicar. Pelo lá, né? Ele é muito importante, né? Um dos progresso, sim. Um dos avanços tecnológicos mais importantes, né? Porque é uma forma de você se comunicar com pessoas que estão lá do outro lado do mundo, né? Acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo em questão de segundos, né? Aqui no Brasil já está sabendo, não é verdade? Então, a gente se comunica com pessoas que estão com isso. É o celular. E do que ela não gosta do progresso? Por quê? O quê? O que ela não gosta do progresso? Por quê? Nada. Nada? Tá bom. Então, vamos lá para outra pessoa. Quem vai ser o próximo para fazer a leitura da sua entrevista? Sim, eu posso ler? Posso ler? Pode ler, Maria Luísa. Pode ler, Maria Luísa. Com certeza, meu amor. Diga lá. Sim, depois da Malu, eu posso ir? Pode. Vamos lá, Maria Luísa. O nome do entrevistado? É Velma. Ok. O que ela acha do progresso? Ela acha legal. Legal. O que ela mais gostou, o que inventar? E por quê? O celular e o computador. Por causa que dá para ajudar muito no trabalho. Ok. E o que ela não gosta no progresso? Por quê? As pessoas se tornaram mais gananciosas. Por causa do dinheiro e da tecnologia. Ok. Muito bem. Alice, agora. Oi. O nome do entrevistador. Márcia. O que você acha do progresso? Bom. Do que você mais gostou? Quem inventaram com o avanço tecnológico? Por quê? Sei lá. Por que nos permite nos comunicarmos melhor? E do que você não gostou? Por quê? Desmatamento. Por que destrói a natureza? Ok. Muito bem. Excelente. Mais alguém quer ler a sua entrevista? Vamos, gente. Cadê o resto do povo? O Abne? Então, vamos continuar, né? Tem mais o que ler? Vamos para a questão 7. Preencha o quadro com as iniciais das palavras do box abaixo, que estão ligadas à ideia. O ser humano e o progresso, não vale repetir na horizontal e na vertical. Aí nós temos sustentabilidade com S, com N nós temos natureza, com P nós temos progresso e com A nós temos avanço. Então, vocês vão completar lá com as letras sem repeti-las, né? Aliás, sem repeti-las onde elas estão. Se é na horizontal ou se é na vertical, não pode repetir. Ok? Como foi que ficou o quadrilzinho de vocês aí? No primeiro boxzinho aqui. Como é que fica? Lá em cima já tem o S, né? Abaixo do S vocês colocaram o quê? A. S. Muito bem. Abaixo do A ficou o quê? O N. S. Aí lá já tinha o P, né? No próximo, o N e o P já tá lá. Aí ficou o quê? O S e o A. Isso. O N A. No terceiro bloco nós temos o P, o S, o A, que já estava, e o N. Ok? E no último box, nós já tínhamos o A, o N, agora nós colocamos o P e o S já estava lá. Ok? É... Posso, meu lindo? Posso sim. Nos primeiros quadrinhos, primeiro boxzinho, nós temos o S já, né? Abaixo do S é o A e o N. Ok? O P já estava lá. No segundo, nós temos o N e o P, que já estava lá. Aí nós vamos colocar o S e o A. No terceiro, nós temos o P e o S. O A e o N. Diga, meu amor. Já é 8 e 31. É, a tia sabe, viu? Estou só concluindo aqui. No último quadrinho, nós já tínhamos o A e o N. É verdade? Coloca só o P. O S também já estava lá. Deu certo, Isaac? Sim. Ok. Ô, professor, mas pode repetir. Não, filho. Deixa, já está certo. Qual, meu lindo? Diga, que a tia repete. O último quadrinho. Não, precisa não. Ah, o segundo. Beleza? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Amanhã, a primeira aula, nós vamos estar com história, tá bom? E a gente continua. A tia pode continuar nessa questão 7, tá bom? A gente vai para o intervalo. Já, já a gente retorna com geografia, tá bom, gente? Beijos. Tchau, tia. Até a tarde. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.